Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um Acessem no Youtube, canal Mr. Vogo Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placas cheio de novinha e os bode ferraria sozinha Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol Vixe, gol que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí só É isso aí só É isso aí só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, nove svens- Nove zero zero Ery Iry 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 Länder Iry Ery Iry Tchau, tchau.